Poucos historiadores negariam que a Blitzkrieg da Alemanha nazista pela Europa Ocidental em 1940 foi algo menos que espetacular. Em quase todas as guerras anteriores, as campanhas militares eram longas, duravam muito tempo, muitas vezes duravam anos. Mas agora o exército alemão motorizado, o Wehrmacht, havia conseguido em poucas semanas, muito além do que mesmo a clínica Kaiser alemã da Primeira Guerra Mundial, a quase completa ocupação da Europa Ocidental. Mas conquistar um país é uma coisa, mantê-lo é completamente outra. Embora a liderança alemã estivesse principalmente concentrada em combater os exércitos aliados em ambas as frentes, muitos soldados alemães, e dos países do eixo em países ocupados como França, Reino da Bélgica e Países Baixos, se entusiasmavam com a ideia de aproveitar os despojos de guerra. Em contraste com os combates na África do Norte ou na brutal Frente Oriental, antes de 1944, os soldados alemães estacionados no Oeste desfrutavam de boa comida, bom vinho e da companhia de mulheres locais. O tempo todo, eles não sabiam que muitas vezes estavam sendo atraídos por aqueles homens e mulheres corajosos que se recusavam a se submeter à tirania de Hitler. Na Holanda, três jovens mulheres travariam uma guerra secreta contra seus ocupantes, usando sua aparência inocente e jovem para diminuir a guarda de seu inimigo, antes de atacarem como uma letal aranha viúva negra. Elas recusaram viver assim. Elas não tinham sede de sangue, simplesmente faziam o que tinha que ser feito em nome da liberdade. Esta é a história delas. Bem-vindo às Guerras do Mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 16 de setembro de 1920, o professor holandês Peter Schaft e sua esposa Afje deram as boas-vindas à sua filha, Janeter Schaft, ao mundo. Conhecida como Hennie, a menina cresceu com seus pais na cidade de Harlem, capital provincial da Holanda do Norte, onde levavam uma vida relativamente tranquila. Na escola, ela era frequentemente ridicularizada por outras crianças por seu cabelo castanho avermelhado distinto, tornando-a tímida, mas em casa com seus pais, a situação era diferente. Lá, a família costumava se envolver regularmente em discussões intensas sobre assuntos atuais e política, e isso lhe concedeu um profundo senso de certo e errado, e conceitos sobre justiça. Conforme ela ficava mais velha, começou a considerar qual carreira gostaria de seguir e decidiu que queria estudar direito, se especializando em direitos humanos, com o sonho de eventualmente trabalhar para a Liga das Nações, precursora da atual Organização das Nações Unidas. Não muito tempo depois de começar seu diploma na Universidade de Amsterdã, a Europa estava novamente mergulhando em guerra, mas para Hennie e seus colegas de classe, inicialmente havia pouca preocupação de que a luta os incluiria de maneira significativa. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Holanda, sob a tutela da Rainha Wilhelmina, juntamente com várias outras nações europeias, declarou-se neutra no conflito, e isso os manteve fora do combate. Quando o Reino Unido e a República Francesa declararam guerra à República Federal da Alemanha em 3 de setembro de 1939, após a invasão da República da Polônia por Adolf Hitler, a Rainha Wilhelmina, que ainda estava no trono, mais uma vez declarou a neutralidade dos Países Baixos, acreditando que isso os protegeria da guerra. Desta vez, ela estava errada. Em 10 de maio de 1940, a Holanda foi varrida por um Blitzkrieg alemão quando tanques e aeronaves invadiram a fronteira holandesa, enquanto paraquedistas alemães faziam uma tentativa finalmente mal-sucedida de capturar a Rainha. O pequeno exército holandês estava terrivelmente mal-equipado para repelir as forças alemãs, e apesar de uma resistência corajosa e obstinada, logo estavam em retirada. O golpe final veio quando a Força Aérea Alemã bombardeou Rotterdam em 14 de maio, matando até 900 pessoas e destruindo cerca de 25 mil casas. Sob a ameaça de mais bombardeios, o governo holandês se rendeu e a Holanda caiu. Inicialmente, muito pouco mudou para Rennes, e seus compatriotas. E, na verdade, inicialmente, até se mostrou próspero. O nazista austríaco Arthur Seis Inquart foi nomeado líder do Reino dos Países Baixos, efetivamente governando o país, e inicialmente adotou uma abordagem de mão de veludo na tentativa de reprimir a resistência. Em vez das repressões brutais, como na Polônia e na República Tcheca e Eslováquia, empresas e negócios holandeses foram empregados na fabricação de material de guerra para a campanha contra o Reino Unido. Dessa forma, as empresas holandesas realmente experimentaram um breve período de boom econômico após o início da ocupação, embora em apenas um ano haveria um forte declínio à medida que a Alemanha exigia cada vez mais recursos para o seu esforço de guerra contínuo. No entanto, para a população judaica da Holanda, as coisas eram muito diferentes. Logo, leis antissemitas foram impostas ao povo holandês, algo a que Rene, sendo uma forte defensora dos direitos humanos, se opunha fundamentalmente. Isso levou Rene ao seu primeiro ato de resistência contra os nazistas. Todos os cidadãos holandeses tinham que carregar documentos de identificação consigo, e os papéis dos cidadãos judeus eram marcados com um grande G para distingui-los. Isso os limitava severamente em como poderiam viver suas vidas na Holanda ocupada, além de torná-los alvos de agressões ou prisões por soldados alemães. Assim, Rene foi a uma piscina local e roubou duas identidades para dois de seus amigos judeus que ela conheceu na universidade. De volta à cidade natal de Rene, Harlem, havia outros fazendo sua parte para resistir à ocupação nazista e ajudar os judeus a escapar da perseguição. Morando em uma pequena casa na área operária da cidade estava Trentje van der Molen e seus três filhos. Trentje era tudo menos uma mulher ortodoxa para o período, sendo determinada e tendo um forte senso de justiça social e política. Tendo-se divorciado do marido, uma situação incomum para uma mulher na Holanda dos anos 1930, ela criou suas duas meninas e um menino com princípios fortemente socialistas, eventualmente tornando-se parte de um crescente movimento comunista na Holanda. Ela era especialmente insistente que suas duas filhas, Freddy e Truls Overstegen, se levantassem pelos oprimidos e lutassem contra a injustiça, acreditando no sonho comunista de sufrágio universal. Com esse objetivo, ela também manteve a si mesma e seus filhos extremamente conscientes dos eventos que aconteciam ao redor do mundo, como a ascensão do fascismo na Itália e na Alemanha e a Guerra Civil Espanhola, que ocorreu entre 1936 e 1939. Com as meninas até enviando bonecas que elas mesmas fizeram para crianças espanholas, deslocadas pela luta. Na virada da década de 1930, eles intensificaram o envolvimento em auxiliar pessoas a fugir da perseguição. A Holanda, como muitos países europeus, logo se viu acolhendo um número de refugiados da Alemanha quando Hitler começou a purgar o país de supostos indesejáveis. Apesar de sua moradia relativamente pequena em Harlem, eles ainda assim começaram a receber companheiros comunistas da Alemanha, como parte de um esforço conhecido como Ajuda Vermelha. Mais tarde, eles também começaram a acolher judeus que haviam fugido dos serviços de segurança de Hitler e suas despesas com esses refugiados lhes ensinaram lições valiosas sobre como guardar segredos das autoridades ou grupos que possam desejar prejudicá-los por sua bondade. Isso, claro, se tornaria uma habilidade valiosa mais tarde, quando Hitler invadiu. Trust Overstiegen então se lembrou que quando famílias judias se hospedavam com eles, eles frequentemente participavam do ritual judaico de acender velas toda sexta-feira e se sentia humilde por poder compartilhar essa tradição. Não demorou muito para as duas garotas Overstiegen, ambas ainda adolescentes, com Trust tendo 16 anos e Fred 14, se envolverem na resistência à ocupação nazista. Em 30 de abril de 1941, durante o tradicional feriado holandês Dia da Rainha, as atividades de resistência começaram. Como Fred se lembrou mais tarde, nós distribuímos um panfleto com um slogan nele, algo como A Holanda deve ser livre e viva a rainha. Nós também colamos avisos em cartazes alemães nas ruas que convocavam homens para trabalhar na Alemanha, dizendo Não vão para a Alemanha. Para cada holandês trabalhando na Alemanha, um alemão irá para a frente e então nós apressaríamos em nossas bicicletas. As meninas também frequentemente se juntavam à sua mãe na distribuição de panfletos antinazistas e boletins pró-comunistas como parte de um esforço para encorajar mais resistência entre seus compatriotas. Embora este trabalho possa não parecer tão emocionante ou heróico quanto os assassinatos e sabotagens pelos quais os grupos de resistência da Europa são conhecidos, o perigo envolvido era tão alto quanto Ser pego pelas forças de ocupação distribuindo tal material poderia ter feito com que as meninas fossem entregues à Geheimstaatspolizei, onde elas teriam sido torturadas por informações e então mortas, independentemente de sua idade. Muito em breve, a utilidade das duas meninas para papéis mais ativos na oposição AOS nazistas foi reconhecida por seu líder local de resistência, Franz van der Veel, chefe do Conselho de Resistência, que tinha laços com o Partido Comunista holandês. Van der Veel se aproximou da mãe das meninas e pediu permissão para permitir que as meninas fossem treinadas em armas de fogo, explosivos e sabotagem. Quando ela viu o quanto as meninas queriam se envolver desesperadamente, ela concordou, afirmando que era uma necessidade para suas filhas lutarem contra seus opressores fascistas. A mãe delas fez apenas uma exigência a elas, que deveriam fazer o que a resistência pedisse, mas nunca perder sua humanidade no processo. Assim, as irmãs e outros cinco novos recrutas começaram sua educação no meio do mato, onde foram treinados não apenas para lutar contra os alemães, mas também contra os colaboradores holandeses. Após o treinamento, começaram a atuar como mensageiros, transportando mensagens entre grupos de resistência. As mulheres desfrutavam de um maior grau de anonimato ao lidar com os soldados alemães que, pelo menos inicialmente, viam os homens como os membros predominantes da resistência. Isso era especialmente o caso das meninas que se faziam parecer e agir de maneira muito infantil, apenas aumentando a suspeita de que estavam trabalhando para a resistência. No entanto, com o tempo, a utilidade delas em outras capacidades logo foi reconhecida, e suas funções aumentaram para incluir ajudar a contrabandear crianças judias passando por postos de controle, já que jovens meninas andando com crianças não eram uma visão incomum ou suspeita. Elas também realizaram trabalhos em um hospital de resistência, onde cuidavam daqueles que não podiam ir a hospitais regulares sem serem descobertos pelos nazistas e presos. Eventualmente, chegou a hora de elas se envolverem mais ativamente na luta, mas novamente usando sua jovial aparência feminina a seu favor. Elas logo foram usadas para distrair os guardas enquanto os membros da resistência iniciavam incêndios ou plantavam bombas em instalações alemãs e do governo. Então, pediram a Truss para ajudar a atrair um oficial da Secretaria de Segurança que havia sido marcado para assassinato para fora da cidade. Como Fred explicou mais tarde, Truss o encontrou em um bar caro, seduziu-o e depois o levou para um passeio na floresta. Ela era como... Quer dar um passeio? E claro, ele queria. Depois, eles se depararam com alguém, o que foi feito para parecer uma coincidência, mas ele era um dos nossos e aquele amigo disse a Truss, menina, você sabe que não deveria estar aqui. Elas pediram desculpas, viraram-se e foram embora e então tiros foram disparados, de forma que o homem nunca soube o que o atingiu. Elas já tinham cavado o buraco, mas não nos foi permitido estar lá para essa parte. Embora elas não tenham puxado o gatilho naquele dia, as meninas agora estavam ativamente envolvidas na luta contra as forças de ocupação alemãs e seus colaboradores. Quando Fred recebeu seu primeiro alvo, não era um alemão, mas um traidor. Truss lembrou-se mais tarde do assassinato. Foi trágico e muito difícil e nós choramos sobre isso depois. Não sentimos que isso nos convinha. Nunca se ajuste a ninguém, exceto a verdadeiros criminosos. A gente perde tudo. Isso envenena as coisas belas da vida. No entanto, apesar da emoção que vinha do ato de matar, as meninas persistiram, tornando-se assassinas prolíficas. Um método que elas aperfeiçoaram era para as garotas andarem de bicicleta, uma pedalando, enquanto a outra ia na parte de trás. Quando não havia ninguém perto do seu alvo, ao ar livre, elas atiravam e seguiam pedalando, fingindo ser apenas duas meninas inocentes saindo para um passeio de bicicleta. As meninas também participaram ativamente do bombardeio de uma linha ferroviária fora de Harlem. De volta a Amsterdã, as coisas para Hanneschaft, sob a ocupação nazista, estavam se tornando cada vez mais insuportáveis. Na primavera de 1943, quando todos os estudantes holandeses tiveram que jurar lealdade à Alemanha nazista e à Adolf Hitler, foi insuportável. E ela se juntou a 80% do corpo estudantil em recusa. Ela, portanto, perdeu imediatamente seu lugar na universidade e assim fez seu caminho de volta para o Harlem. Conhecendo suas simpatias de esquerda e antinazistas, não demorou muito para que ela fosse convidada a se juntar ao grupo de resistência. Hannes concordou em se juntar, mas ficou consternada que eles pretendiam usá-la como mensageira e exigiu que ela fosse permitida a lutar. Os líderes da resistência, possivelmente encorajados pelo sucesso das irmãs Overstiegen, decidiram dar a ela uma chance de provar a si mesma como uma assassina. E ela foi instruída a encontrar-se com um contato que a guiaria até um homem que eles haviam marcado para a morte. Conforme o alvo se aproximava, seu contato entregou-lhe uma arma e, quando a oportunidade se apresentou, ele disse para ela atirar. Sem qualquer hesitação, Hannes apontou a arma para o homem e atirou. Mas nada aconteceu. Hannes atirou freneticamente repetidas vezes enquanto o homem começava a caminhar em direção a ela. Mas a cada vez, tudo que a arma fazia era produzir um som de clique. Foi então que foi revelado a ela que tudo tinha sido um teste e que seu alvo era, na verdade, um membro de alto escalão da resistência. Hannes estava furiosa com o engano, mas sua raiva diminuiu quando lhe disseram que ela havia passado no teste e que, na próxima vez, o alvo seria real e a arma carregada. Assim, Hannes se juntou às irmãs Overstegen realizando, entre outras funções vitais, assassinatos ou liquidações, como elas se referiam a eles. Embora o objetivo final fosse claro, acabar com a ocupação nazista dos Países Baixos, seus alvos principais eram os próprios cidadãos holandeses que estavam colaborando ativamente com os alemães. Elas visavam especialmente membros do Não Sei Bem, o partido nazista holandês, do qual cerca de 3% da população masculina adulta em 1940 eram membros. A NSB rotineiramente reunia judeus, comunistas e outros indesejáveis para seus mestres alemães e, assim, limitava sua capacidade de funcionar e qualquer apoio da comunidade mais ampla era a principal prioridade. Nem todas as suas ações foram planejadas. Em uma ocasião, Truss observou um soldado holandês tirar um bebê de uma família aterrorizada que ele estava interrogando e esmagar a cabeça dela contra uma parede. Horrorizada e enfurecida, ela sacou sua pistola e atirou no soldado até a morte. Ela sabia que isso não traria a criança de volta ou aliviaria a dor da família, mas sentia que havia algum tipo de justiça para eles. Infelizmente, porém, o risco não estava confinado a elas mesmas. Em retaliação a muitas atividades da resistência, os alemães frequentemente reuniam pessoas nas ruas e as executavam publicamente. Isso foi planejado para punir a resistência e desencorajar o apoio público a eles, embora muitas vezes tivesse o efeito contrário. Quando mais tarde perguntaram a elas sobre seus sentimentos a respeito de tais represálias, Truss disse, Eu temo a interpretação errada que, se a resistência não tivesse feito essas coisas, então nenhuma pessoa inocente teria sido baleada. Mas e os seis milhões de judeus? Eles não eram pessoas inocentes? Matá-los não foi um ato de represália. Não éramos terroristas. O verdadeiro ato de terror foi sequestrar e executar pessoas após o ato de resistência. As meninas sempre demonstraram enorme coragem e convicção em apoio à sua causa, recusando uma tarefa apenas uma vez. O caso em questão era um plano para sequestrar os filhos de Seis Inckhart, o homem que os alemães colocaram no comando da Holanda, e oferecer para negociar seu retorno seguro em troca de um número de seu próprio povo sendo mantido sob custódia alemã. O motivo para recusar a missão era que se Seis Inckhart ou Hitler se recusassem, eles teriam que atirar nas crianças, e isso eles não suportariam. De acordo com as irmãs, Hany disse a elas depois que o plano foi proposto, nós não somos hitleristas. Os combatentes da resistência não assassinam crianças. Infelizmente para as meninas, nem toda tentativa de assassinato ocorreu conforme o plano. Uma noite, Truss foi acordada por batidas na porta e encontrou Hany em lágrimas. Truss tentou acalmá-la com um copo de água, a maior parte do qual ela derramou com suas mãos trêmulas. Mais cedo naquele dia, Hany, junto com outro membro da resistência chamado Jan Baumkamp, haviam mirado um capitão da polícia holandesa chamado William M. Hagut. Ambos os combatentes da resistência estavam em bicicletas enquanto se aproximavam de seus alvos, com Hany se aproximando dele e atirando nele antes de pedalar para longe. Jan pegou sua arma querendo confirmar a morte do homem. Mas para seu choque, Hagut estava vivo e atirou em Jan no abdômen. Na confusão da multidão que seguiu o tiroteio, não havia como Hany ajudar sua companheira. Cheia de culpa, ela pedalou para longe. Truss e Hany foram ao hospital próximo, onde Jan estava sendo tratado, mas descobriram que ele estava sob forte guarda das senhoras. Sob interrogatório no hospital, Jan se recusou a fornecer qualquer informação, independente de quaisquer ameaças feitas contra ele. Eventualmente, a não-sei-bem enviou duas mulheres disfarçadas de enfermeiras e fingindo ser membros da resistência para falar com ele. Uma artimanha que Jan caiu e ele deu o nome de Hany antes de falecer. No dia seguinte, seus pais foram presos e enviados para um campo de concentração no sul da Holanda. Isso era claramente parte de uma armadilha para Hany, que se tornou conhecida para os alemães e a não-sei-bem simplesmente como a garota de cabelo vermelho, depois que ela foi brevemente vista participando de um assassinato anterior. Uma Hany angustiada queria se entregar para libertar seus pais, mas Freddy e Truss a imploraram para não fazer isso, dizendo a ela que mesmo que ela o fizesse, eles não só a matariam, como também seus pais, como um aviso para outros. Uma vez que ela se recuperou de sua depressão, Hany se jogou no trabalho de resistência com ainda mais convicção do que ela já havia mostrado, seja como uma maneira de lidar com o pensamento do que seus pais estavam tendo que passar ou como uma maneira de se vingar. Ela se voluntariou para muitas tarefas que surgiram, muitas vezes acompanhada pelas irmãs Overstiegen e continuou seu importante trabalho de mensageira. Agora que ela era conhecida pelos alemães, decidiu tingir o cabelo de preto azulado e usou óculos para se disfarçar enquanto operava sob o nome de Joanna Elderkamp. Eventualmente, os alemães ficaram satisfeitos que os pais dela não sabiam nada sobre o paradeiro ou as atividades dela e os libertaram quando ficou claro que Hany não se renderia tão cedo. Na terça-feira, 5 de setembro de 1944, notícias começaram a circular pela Holanda, ocupada que as pessoas esperavam ouvir por mais de quatro anos. As tropas aliadas que saíram dos desembarques na Normandia em junho agora haviam cruzado a fronteira e estavam libertando a Holanda. Isso acabou sendo um relatório falso, mas pouco depois, as tropas aliadas invadiram de verdade e estavam lentamente esgotando o exército alemão até a morte. Este foi um momento crucial para a resistência, pois eles intensificaram suas campanhas, não apenas para dificultar os esforços do exército alemão em combater os aliados, mas também para impedir que membros do Não Sei Bem e outros colaboradores desaparecessem entre o caos. Em março de 1944, o fim da guerra estava claramente à vista, com vastas áreas da Holanda já libertadas. As forças britânicas, canadenses e polonesas, que já haviam cruzado para a Alemanha a partir da França, estavam retornando para atacar as tropas alemãs restantes dentro da própria Alemanha. No entanto, apesar disso, as jovens continuaram a fazer seu vital trabalho de resistência, determinadas a fazê-lo até o último minuto. Então, na noite de 21 de março de 1945, Rani, se passando por Joanna, estava contrabandeando algumas cópias do jornal clandestino chamado A Verdade em sua bicicleta, quando foi parada por dois soldados alemães em um posto de controle em Harlem. A sorte dela finalmente acabou, quando descobriram os jornais e uma pistola que ela tentou esconder em sua bolsa. Ela foi presa rapidamente e seus captores começaram a suspeitar que ela era a muito procurada garota de cabelo vermelho. Eles começaram uma investigação que incluiu tortura, mas ela nunca cedeu, insistindo que era Joanna. Eles até trouxeram civis pronazistas que afirmaram conhecer Rani ou terem testemunhado seus assassinatos. Mas não foi até dias depois de serem presos que suas suspeitas foram confirmadas quando seu cabelo vermelho natural começou a aparecer na raiz. Temeu pelo amigo e camarada de armas, Trust supostamente elaborou um plano para resgatá-la, mas sem os recursos para realizar uma invasão em uma instalação da Secretaria de Segurança fortemente defendida, tudo isso não deu em nada. Apesar de todos os esforços para extrair informações de Rani, ela nunca traiu seus amigos e por ordem do próprio Hitler em 17 de abril de 1945, Rani Schaft foi levada para ser fuzilada. A história exata do que aconteceu em sua execução varia de fonte para fonte, mas a história geral, no entanto, caiu no folclore holandês e segue que um oficial das SS disparou o primeiro tiro. No entanto, esse tiro que foi direcionado à sua cabeça apenas roçou sua têmpora e derrubou Rani no chão, onde ela declarou desafiadoramente Idiotas, eu atiro melhor. Algumas contas afirmam que outro soldado do senhor ou não sei bem se aproximou dela e a executou com um tiro de pistola, enquanto outras contas dizem que ela foi alvejada por balas de uma metralhadora. Independente de qual seja a verdade, Rani Schaft, a garota de cabelos vermelhos, estava morta. Apenas 18 dias depois, o exército alemão se rendeu a OS Aliados e a guerra na Europa terminou. Logo após a guerra, a resistência holandesa procurou nas dunas pelos corpos de camaradas enterrados, encontrando mais de 400, incluindo Rani, deixada em uma cova rasa. Ela foi exumada e no dia 27 de novembro de 1945, um funeral de Estado foi realizado presidido pela própria rainha Virhelmina, que descreveu Rani como o símbolo da resistência holandesa. No entanto, apesar de tudo que ela fez pela liberdade deles, o povo holandês rapidamente perderia sua admiração por ela no período pós-guerra. Devido às suas crenças socialistas, ela foi aclamada como uma heroína comunista holandesa, mas o comunismo na Holanda logo perderia o apoio popular à medida que os detalhes do que a União Soviética sob Stalin estava fazendo na Europa Oriental se tornaram públicos. O comunismo na Holanda, assim, caiu na mesma categoria que o fascismo, como algo destrutivo e a ser temido. E assim, as comemorações para Rani foram, por um tempo, proibidas. Mas eles não conseguiram parar todos. Freddy e Truss Overstegen sobreviveram à guerra e nunca esqueceram de sua amiga destemida. Dias antes do funeral de Estado de Rani, há agora com 22 anos, Truss se casou com um homem chamado Piet Menger, e quando descobriram que seu primeiro filho era uma menina, eles a nomearam Rani, em homenagem ao seu camarada caído. Nas décadas que seguiram a guerra, eles mantiveram suas histórias e a de Rani vivas, falando regularmente em eventos destinados a promover a tolerância e educar as pessoas sobre a verdade da guerra e do Holocausto. No entanto, havia uma pergunta que eles frequentemente eram questionados, a qual eles nunca respondiam. E essa era? Quantas pessoas eles mataram? Eles apenas responderam que nunca se deve fazer tal pergunta a um soldado. Truss também se tornou uma escultora prolífica e, em 1982, ela revelou uma escultura de Rani que foi colocada em sua cidade natal, Harlem. As irmãs também formaram a Fundação Memorial Harneshaft para que ela fosse formalmente reconhecida como uma heroína holandesa novamente. E graças ao S. seus esforços, desde a década de 1990, no último domingo de cada novembro, a Holanda comemora a menina de cabelo vermelho. Em 18 de junho de 2016, Truss Overstegen faleceu, AOS 93 anos de idade. Fred seguiu dois anos depois, em 5 de setembro de 2018, menos de um dia antes do seu próprio nonagésimo terceiro aniversário. Falando das três garotas, um pesquisador do Instituto Holandês de Estudos de Guerra, Holocausto e Genocídio disse, elas eram incomuns, essas meninas. Havia muitas mulheres envolvidas na resistência no reino dos Países Baixos, mas não tantas da maneira como essas garotas estavam.